Olá, Pai Jesus a todos, seguindo aqui os conselhos dos sábios orientais de nossos irmãos lá do primeiro mundo, nossos irmãos japoneses que enfrentaram essa pandemia buscando os montes, fazendo caminhadas pelos bosques subindo os montes e se deliciando da brisa suave, leve da natureza e contemplando toda essa beleza, esse verde, sinal da vida que mais uma vez vence a morte e aqui então estamos nós, seguindo esses conselhos dos nossos irmãos japoneses subindo os montes, buscando ares puros, se exercitando e tomando um banho desses raios solares, vitaminas que nós precisamos adquirir para o nosso organismo ter a força necessária, a imunidade necessária para vencer todo tipo de males trazido por vírus e aqui estamos então contemplando essa beleza, no início dessa tarde quero compartilhar com vocês, compartilhar essa sabedoria dos nossos irmãos orientais lá da terra do primeiro mundo, a terra do sol nascente aqui nós também, combatendo o vírus, o coronavírus, o covid-19 mantendo o distanciamento social, usando as máscaras de acordo com a necessidade em lugares muito aglomerados mas fazer um exercício, fazer uma caminhada, contemplar a natureza e aproveitar desse oxigênio puro, desse banho de sol e assim iremos vencer, vamos nos fortalecer e vamos vencer com a graça de Deus tá certo? nesse domingo é isso que eu quero compartilhar com vocês a beleza da criação e os benefícios que o Senhor nos dá para vencer todos os tipos de males espirituais e temporais tá certo? então um bom domingo a todos uma boa quaresma de São Miguel que já iniciamos dia 15 de agosto e que diariamente temos rezado e rezamos por você lembramos de cada um dos nossos amigos, nossos familiares pedindo-me que São Miguel Arcanjo venha em nosso auxílio combater contra todos os males tá certo? então Deus abençoe um bom domingo a todos aí um bom início de semana a paz de Jesus a todos ери... oi... porém... isso... oi... 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 E aí